Bom dia, deixa eu ajeitar a careca aqui, eu sou o Pai Marcos Xangô, mestre machista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Eu acordei cedo, porque eu tenho uns trabalhos para fazer, né, para os clientes que eu devia ter feito ontem, mas não deu, tive os imprevistos. Vou espirrar. Então, se gostar do meu conteúdo, do meu vídeo, se for com a minha cara, se inscreva aí no canal, ative o sininho, curta, comente, dê seu like. Então, vamos ao direto, né, ao que interessa. Adoçamento, amarração. Quando se deve adoçar uma pessoa? Pois é, tem muitas pessoas que fazem confusão, acho que adoçamento e amarração tem o mesmo efeito, é igual, mas não é. Quando deve-se adoçar uma pessoa? Quando a pessoa está contigo. Não adianta tu adoçar uma pessoa que não está contigo. E o adoçamento não serve somente para o lado afetivo. Por exemplo, se a pessoa não está contigo, não está tendo um relacionamento com você, não quer você, não adianta tu querer adoçar a pessoa. Não vai surgir um efeito. Agora, tu amarrou a pessoa, trouxe a pessoa de volta para ti, e a pessoa está diferente, aí é onde tu tem que adoçar. Porque a pessoa tem suas personalidades. Uma amarração não muda a personalidade da pessoa. Aí sim. Tu pode adoçar aquela pessoa, para aquela pessoa ficar mais calma. Ficar mais dócil. Te dar mais atenção. Mas o adoçamento não precisa ser referente somente ao lado afetivo. Por exemplo, tu trabalha em uma empresa, em teu chefe ou tua chefa, teu patrão, te tata mal. Tu pode adoçar eles. Pois é, isso aí. Vocês nunca tinham pensado, né? Ah, estou no meu trabalho lá, mas o meu patrão, o meu chefe, se encarnou em mim. Aí pode fazer um adoçamento para ele, um abafamento. Porque ele vai largar teu pé. Agora, se for tentar adoçar uma pessoa que não está com você, que é perda de tempo, só está jogando o seu dinheiro fora, ah, tua sogra está te implicando, está chata, teu sogro, aí tu pode adoçar eles também. adoçamento não é só para a linha conjugal. Se teu colega de trabalho está te incomodando, adoça. Adoçamento serve para várias ocasiões. não somente para o lado afetivo, relacionamento. Lógico, né? Para adoçar a pessoa que tu tem um relacionamento, quer ficar com a pessoa, a pessoa tem que estar contigo. Se a pessoa não está contigo, eu repito de novo, que não adianta. Tu tem que ter um contato com essa pessoa diretamente. Por exemplo, a pessoa lá ficou de te chamar para o emprego, aí tu pode fazer um adoçamento para aquela pessoa realmente te chamar para o emprego. Para fazer um direcionamento. Então, o adoçamento, ele tem várias probabilidades para te fazer. Agora, se tu fez a amarração, a pessoa voltou para ti, ela não muda a personalidade. Adoça. Se o teu vizinho está implicando com o teu cachorro, que late, não cheguei de dormir, está te infelizando, adoça. Então, eu estou mostrando algumas possibilidades que o povo sabia. vazio, olha essa mulher. Ah, tem um funcionário lá que vive incomodando, mas tu não quer botar ele para a rua. Porque tu não tem dinheiro para pagar tua rescisão ou tua pena, mas ele te estressa, pode adoçar ele. Então, se o teu cunhado é chato, se tu casou com um cara que tem uma filha ou tu casou com outra pessoa que tem filho de outro e está se encarnando, não está gostando da relação, adoça. Então, isso é só para mostrar como o adoçamento tem várias opções. agora, se tu fez uma amarração com dominação de cabeça, não significa a pessoa ficar docinha. Ela vai ficar submissa. Por isso que tem a dominação. A dominação é para deixar a pessoa sob a submissão. Mas ele também tem a personalidade dele. Adoça. Faz um abafamento, um adoçamento, para mim mesmo. Agora, não confunda as coisas. Eu estou cansado, estou pensando bem o que eu estou falando, porque já podemos ser dormindo muito pouco. E o meu cabelo ainda não está legal. cara, eu geralmente domingo eu não faço trabalhos, nem atendo a ninguém. Mas hoje eu vou ser obrigado a fazer trabalhos, porque eu não consegui fazer ontem os trabalhos dos meus clientes. por questões pessoais. E nem levanta essa hora. No horário de levantar é onze horas e meio dia. Não gosto de levantar cedo. Perdoe muito tarde. Então, se ficou alguma dúvida aí, algum item que faltou aqui, que probabilidades de vir adoçar alguém, tá? Dá seu like aí. E pode fazer seu comentário. Coloque suas sugestões de vídeo que queira saber, tirar suas dúvidas. Que assim, na medida do possível, eu vou fazendo os vídeos. O pessoal pediu pra mim ensinar como é que se faz os fundamentos dos... Eu vou ensinar. Mas esse é um vídeo que é um pouco mais bom. Eu vou ensinar mostrando como é que é os fundamentos dos orixás. Por exemplo, o Exu, tu pode fazer o fundamento na imagem. Consagração. O orixá, não. Mas isso aí é um tema no próximo vídeo. Onde eu vou mostrar o que que é realmente o orixá. O fundamento que se chama-se ocultar. Então, um forte abraço e até mais.